Item de número 21, processo número 48500-001330 de 2016, recurso administrativo interposto pela Terme Elétrica Novo Tempo S.A. em face do AI número 21 de 2016, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em face do descumprimento de obrigação estabelecida na CCE, evidenciado pela não assinatura do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, em até 10 dias úteis após a conclusão do processo de adesão à Câmara. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia, também há um pedido de sustentação oral. Senhores, é o Terme Elétrica do mesmo agente, vencedora do mesmo leilão. Ela é, dessa vez, localizada no município de Pojuca, no estado de Pernambuco, tem uma potência um pouco superior, é de 1.238 megawatts de potência, e uma garantia física de 611,9 megawatts. Também utiliza gás natural como combustível. Ela também assinou o contrato somente no dia 18 de março, e também em 1º de abril foi autuada, com base em um auto de inflação número 21, e a que aplicou a multa também do Grupo 4, mesma tipificação, no caso o valor é um pouco maior, devido ao tamanho da usina, isso é um pouco maior, e é de R$ 151.374,01. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Celso Eduardo Medeiros da Silva, representante da Terme Elétrica Novo Tempo. Nobres diretores, eu reitero aqui, embora seja o mesmo caso, que o auto de inflação realmente é nulo, embora tenha sido citado que, pelos princípios do processo administrativo, poderia ser mantido, mas a tipificação está errada, e está errada gravemente, porque uma advertência e uma pena de multa é um salto muito grande. São R$ 149 mil, de repente, uma advertência. Demais, nobres diretores, me parece cristalino que não houve qualquer, mas qualquer prejuízo para qualquer operador do sistema, seja consumidor, seja distribuidora, seja agentes setoriais, agentes públicos, não existiu qualquer prejuízo a terceiros, se enquadrando tranquilamente a pena de advertência, a conversão da pena de multa em advertência. Então, me parece que a diretoria vai aplicar o mesmo julgamento, mas eu rogo, suplico aqui, que seja a pena de multa transvestida em pena de advertência, porque, realmente, não houve prejuízo perante terceiros e a recorrente nunca cometeu tal mesma infração, se aplicando o artigo 8º da Resolução 63 de 2004. Obrigado. O que a diretoria quer fazer? Ela fez conjunto, não é? Bem, senhores, a argumentação é a mesma. Aqui, o que eu destacaria é que, como se trata de usina com a capacidade maior e com a garantia física maior, bem, aqui, no caso do valor estimado, do faturamento estimado, deu uma diferencinha que explica o valor da multa. Pelo menos é isso que eu entendi. Não, é bem pouco diferente e dá esse valor, pelo menos é o que está aqui, um pouco maior, porque a gente estima o faturamento e a base é de multa muda. Então, aplica toda a mesma dosimetria, a base é um pouco diferente, é só para justificar que não se trata de dosimetria diversa. Então, nesse sentido, diante do exposto que, com os processos 48.500.003.30.2016, voto por conhecido o recurso apresentado pela Terma Elétrica Novo Tempo S.A. para no mérito, negar e provimento, de modo a manter na integralidade a decisão constante do autoinflação número 21, qual seja a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 151.384,01, e para efeito de recolhimento de multa devem ser observadas disposições legais vigentes. Em discussão? Só colocar que já está pacificado aqui no colegiado, que o agente não se defende da tipificação, mas se defende do fato. Então, independente do questionamento à tipificação, isso por si só, mesmo que estivesse indevida, isso não macula o ato. Já tem diversos julgados nesse sentido e já tem pareceres da procuradoria também suportando essa tese. Então, o agente, ao se defender no autoinflação, ele se defende do fato e não da tipificação. Agora, quanto à tipificação, mesmo o agente colocando que está inadequado, eu entendo que não. O diretor Tiago explicou muito bem que deve se interpretar de maneira sistemática. Ou seja, a convenção diz que o contrato tem que ser assinado e o termo do edital diz em quanto tempo deve ser assinado. Então, acredito que nesse caso também, sem prejuízo de ter tipificação inadequada ou não, isso não macula o alto, que é o principal argumento do agente, entendo também que a tipificação está correta e não merece reparos. Eu queria também fazer uma observação, eu deixei para fazer no segundo voto, que tem a mesma natureza. Evidentemente que hoje, com o advento da gestão dos contratos de geração e de transmissão, isso possibilita que nós possamos antecipadamente acompanhar todas as etapas. Uma etapa importante, por exemplo, é a definição da engenharia financeira do projeto. Consequentemente, se isso não estiver definido, e é o caso desse projeto, isso pode implicar nas etapas posteriores. Outro é a assinatura dos contratos. É importante que haja assinatura do contrato. Nós tínhamos observado em algumas situações que os contratos não foram assinados e o custo do arrependimento é muito grande, porque hoje, quando a gente depara com situações desse tipo, você não tem mais o que fazer. Evidentemente que percebemos em alguns agentes que houve game realmente na assinatura do contrato. Portanto, essa avaliação permanente que está sendo feita pelas áreas de concessão e fiscalização permite que nós possamos identificar antecipadamente possíveis de vírus. E, evidentemente, possíveis de vírus, ele merece um tratamento adequado. Então, nesse caso aqui, eu acho que esse seu voto, o diretor Tiago, é um voto didático, porque sinaliza que, se por acaso, não houver assinatura em tempo hábil dos contratos, consequentemente, isso tem resultado e o resultado é que nós estamos apresentando. Portanto, eu enalteço aí, primeiro, o trabalho que está sendo feito pelas áreas de gestão e fiscalização e também pelo voto atribuído ao diretor Tiago por conta da decisão didática que nós estamos tomando nesse momento. Eu também quero concordar com o que foi aqui comentado pelo doutor André e o doutor Reive e acrescentar também a questão seguinte. De fato, está tipificado e essa possibilidade de converter a multa em advertência, que precisa estar atendida a questão das sanções anteriores, que certamente o agente atende, até porque é um agente novo no segmento, e também o pequeno potencial ofensivo. Na minha compreensão, definitivamente, não está presente essa segunda questão. Dizer que o pequeno potencial ofensivo não cumpriu uma condição do edital de assinar o contrato no prazo lá estabelecido, e aí, reforçando isso que foi dito, esse é, eu diria que é, já é o resultado que estamos colhendo de uma melhoria da gestão dos contratos e que esse monitoramento e essa fiscalização mais preventiva, orientativa, de alguma maneira, está presente aqui, porque é exatamente essa questão que não poderia deixar o contrato para ser assinado no momento que melhor convém ao agente. Não, tem uma obrigação que tem um conjunto de questões envolvidas e é uma etapa importantíssima do processo, tanto é que está no edital, inclusive com prazo para ser feito. Então, eu acho que aqui está correto e não teria nenhum reparo, não está, discordo, portanto, do que foi abordado a sustentação oral, não tem nenhuma ilegalidade, nem tem nenhum visto a ser sanado aqui. O que me assusta é a contrapartida, o outro lado da moeda, de não ser cobrada a assinatura do contrato. Quer dizer, o agente, ele tem o direito de escolher o momento em que nos informa que não vai assinar, porque fica um limbo. Se a data não é cobrada e não pode ser exigida, você não sabe o que ocorre, não tem como fiscalizar, não tem como exigir garantia de fiel cumprimento, não tem nada. Então, é fundamental. Aqui, a grande relevância desse tipo de sanção é o lado pedagógico, como foi levantado pelo diretor Reiva e pelo diretor-geral. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria então decidiu, por conhecer do recurso apresentado pela termoelétrica Novo Tempo, S.A., para, no método, negar o improvimento, no sentido de manter a integralidade da decisão constando do autoinflação 21, 2016, S.F.G., ou seja, a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 151.384,00. Obrigado.